Juazeiro, Juazeiro, me a responda por favor Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor? Ai Juazeiro, ela nunca mais voltou Ai Juazeiro, onde anda o meu amor? Juazeiro, não te lembro, quando o nosso amor nasceu Toda tarde a tua sombra, conversava ela e eu Ai Juazeiro, como dói a minha dor Ai Juazeiro, onde anda o meu amor? Juazeiro, seja franco, ela tem um novo amor Se não tem, por que tu choras? Solidário a minha dor Ai Juazeiro, não me deixe assim doer Ai Juazeiro, tô cansado de sofrer Juazeiro, meu destino, tá ligado junto ao teu No teu tronco tem dois nomes, ela mesma é que escreveu Ai Juazeiro, eu não aguento mais doer Ai Juazeiro, eu prefiro em pé morrer Ai Juazeiro, ela nunca mais voltou Ai Juazeiro, onde anda o meu amor? Ai